Olá, galerinha do canal! Tudo bom com vocês? E olha o quartinho da Ananda já tá quase tudo organizado. Tem roupa suja pra lavar, mas isso aí, depois do final da semana, é normal, né? Então, gente, já organizei aqui pra mim estar gravando aqui o vlog de hoje, né, de segunda-feira, que é a hashtag mil reais em produção. E sim, gente, a Ananda não conseguiu terminar, faltou um. Não tem portância. Apresento na próxima. Já arrumei aqui, ó, a passadeira pra estar gravando, né, a passadeira fácil e lucrativa. Então, olha só, olha a visão que tá aqui, é o nosso quarto. Arrumei, né, porque eu preciso estar gravando os vlogs pra vocês e olha só como é que tá. Bem, até que tá bem organizado. Aí, aqui, a lavanderia tá mais ou menos, tem bastante roupa pra lavar, aí eu vou gravar o vlog e depois eu venho, ponho a roupa pra lavar, lavar o que eu tiver que lavar aqui e minha cozinha já está assim. Não tá tão bagunçada, não, mas, né, todo dia tem o que fazer, né? Tem a loucinha pra lavar, fiz um chazinho ali gostoso pra tomar e é isso aí, pessoal. Meus tapetes lindos, maravilhosos aqui, ó, que coisa mais linda, olha que coisa mais linda. Enfeitando minha casa, quero fazer mais. Porque daí, eu quero fazer um pra pia, né, que eu quero que seja maior que esse, que esse aqui vai ficar pro balcão do fogão, aí o da pia e o da geladeira, né? E daí, depois, vamos ver o que mais que vai sair, o que vai ter. Só que isso aí, gente, vai demorar um pouquinho, porque eu quero fazer esse jogo, né, e quando a minha cozinha aqui estiver pronta, né, pra mim tá colocando aqui nela. Então, ó, tem um monte de coisa pra fora que a gente precisou tirar. Ó, meu esposo foi lá na oficina ver se o garfo da carregadeira já está pronto, ó. Tá ali ela esperando ele. Vou gravar aqui, gente, meio rápido, porque em qualquer momento ele pode precisar de mim pra ajudar ele a fazer alguma coisa. Então, olha só como é que tá a situação aqui. Agora, eu vou parar esse vlog, né, já tá dado início aqui a nossa rotina, e eu vou gravar aqui os vlogs, né, lá do canal de vlogs. E, ó, quem eu tô assistindo aqui, só que daí eu baixei o volume, porque vai que ela reivindica direitos alterais aqui no meu vlog, né, crochê da G, não crochê da G, não, é de vlogs e rotina. Mas eu coloquei ela pra assistir ali, depois eu assisto pra mim comentar, né, porque senão não rola, né, vou comentar o que, que eu não sei o que que eles estão fazendo, sei que eles estão colhendo ali. Aveia, é aveia, porque no início do vídeo eu tava escutando, aí eu parei pra poder vir dar início ao nosso vlog aqui. Então é isso aí, pessoal. Bom dia pra vocês. Vocês vão assistir de noite, né, mas vocês vão ter tido um bom dia, se Deus quiser. E bora, né, gravar os nossos vlogs. Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês, a gente tá, vai construir aqui a cozinha, a sala, né. A minha esposa já vai começar a colocar a terra aqui, porque precisa, ó, e poeira da minha roupa. Vai nascer uma manga ali, ó. Simba, assustado. É, foi mijar. E lá vem ele de novo, com mais uma conchada de terra. E eu tirei a roupa do varal pra não pegar poeira? Não. Deixei ela ali. Então vou ficar esperando. Pois, gente, eu vou mostrar pra vocês uma lindeza que abriu florida ali, que vocês vão amar, gente. É um cataceto lindo, lindo. Olha lá, meus coxês, gente. Cheinho. Lá vem ontem. Olha lá, vem ele com mais uma conchada de terra. Corre, Amora. Corre, Amora. Onde ele vai? Amora. Essa cachorra é boba. Amora. Amora. Essa cachorra é boba. Ai, eu estou a ver, meus coxês. Sereia, Amora. Fica quietinho aqui, Amora. Amora. Ai, ela quer pegar a máquina. E vou ajudar a minha esposa a baiar aqui, né? Vou fazer a parte mais importante, que é gravar, é claro, né? Olha, gente, ele já acertou quase tudo pra poder socar, olha. E aí, bem? Fala, oi pra galera. Bom. Aí, tá arrumando aqui, gente. Aqui vai ser, onde vai ser a cozinha. Quer dizer, a sala e a cozinha pra cá. Aí, já vamos começar arrumando o aterro, né? Vamos começar. Alguma coisa que eu tô fazendo é alguma coisa, né? Tá rolando. Ah, gente, vou contar uma coisa pra você, esse homem, li, ó, se li. Mordeu meu copo, quebrou meu copinho novo, hein? Oi, que isso, ó. Vê se pode uma coisa dessa. Ih. Amor, como é que você fez essa proeza? Ainda chamou meu copo de ruim. Vê se pode. Gente, mas olha só, tirando as brincadeiras de lado, mas como que pode um trem desse se descartar dessa forma, né? Graças a Deus que não machucou, né? Porque, ó, não soltou caco nem nada, mas, ó, trincou o copo. Ele pegou o chá pra tomar e foi beber. De repente, o trem estralou. Olha só a pia, gente, cheinha de louça, porque eu não fiz nada aqui que eu tô fazendo. Gravando, é claro, né? Mas, então, já mostrei tudinho pra vocês, que tinha que mostrar ali, tá arrumando. Agora eu vou lavar a louça aqui e arrumar o almoço. Tá com a nada, eu buscar meu menino na escola. Mais tarde a gente se fala. Brinca com ele. Ele vai socar aqui, mas vai socar cá. Capá. Nem é esperto, né? Quieta, amor, é a máquina. A mora fica latindo a máquina. Sai daí. Assim fica bem socada, hein? Olha que abusado. Tem que cuidar dessa cachorra. Ela vai entrar de bar da máquina, essa louquinha. Eita, gente, ansiedade. Ah, eu atropelei a porta. Ansiedade pra esse estranho ficar pronto, hein? Sai daí, Amora. Essa cachorra é abusada. Tá ficando escuro. Ó, atirando fininho. Ah, lembrei de uma coisa aí, Bia. Quando você precisar de tirar a satisfação aí, é que daí que eu vou te socorrer, tá? Eu sei dirigir ela. Olha só, pessoal. Já que o copo quebrou, né? Eu vou fazer uma experiência que eu vi o povo plantando suculenta nos vidros. E a suculenta deles ficou bonita. E eu vou testar. Ai. Eles põem um monte de pedra dentro. Já que tratar com carinha suculenta não dá certo, vamos tratar assim. Pouco caso. Quem sabe. Ai, que difícil é esse copo. Pronto. Copo cheio. De pedra. Agora o que a gente vai fazer? Escolher uma suculenta pra pôr aqui. E, ó. Amor e carinho não resolve. Vamos tacar elas aqui nessa coisa linda aqui. O que é que eu vou... Vou fazer igual aquele povo faz. Eles vêm, hein? Cata a suculenta assim na maior violência. Ai, nem tô filmando aqui, ó. Na maior violência. Vou fazer um furinho aqui, ó. Vou encaixar a minha suculenta aqui. Aí. Pronto. Agora vamos ver se ela vai morrer ou se ela vai pegar. Aí vai depender dela se ela quer viver ou se ela quer morrer. Vou põe ela aqui, onde pega sombra e sol. Eu vou põe um pouquinho de água nela aqui, ó. Ixi, muito pouco. Aqui tem água. Cadê uma vasilhinha? Põe um pouquinho, tá? Porque o copo não tem furo, né? Põe só pra dar uma hidratadinha nela. Ó. Tá bom, né? Agora é só esperar ela pegar. Tô gravando. Bom, com a grandona não deu mais pra socar, né? Agora ele vai socar com esse daqui, que é pequeno. Menino esperto. Vai ficar só um pedacinho pra socar. Acho que com um socador mesmo. Moça, você quer que eu faça isso pra você? Cai soca até o carro ali na parede. Amora! Gente, mas a Amora é abusada. Oi! Tira a cadeira lá, que é o negócio lá. Tá, vou tirar. Gente, vou parar aqui, que eu vou ter que tirar a cadeira e aquele negócio dali, dali. Tá? Fui. Aí, gente. Quase finalizado, ó. E a Amora tá ali, auxiliando, ó. Auxiliar de construção. Ela entra, sai, vai pro canto. Amora, não! Mas ela não entende do perigo. Ela quer... Ela quer saber de ficar ali, ó. Pra lá e pra cá. Tem que prender ela. Oi, pessoal! Voltei aqui. Falar pra vocês o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer. E eu não fiz nada de crochê. Resumidamente. Na verdade, fiz. Fiz 3, 6, 9, 12... Não. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 voltinhas de crochê só hoje. Então, eu finalizei, entre aspas, né? Ficou uma basezinha dos tapetinhos avulsos pra tá fazendo os tapetes avulsos da hashtag mil reais em produção. Então, finalizei hoje os avulsos e já dei início aqui aos parzinhos, né? Tá aqui dois parzinhos. E esses aqui são as combinações de cores, né? São as bases que tem rosa. E são as combinações de cor que eu vou tá colocando rosa, pink, qualquer cor que combine com rosa. Então, vai sair aqui um vlog, né? Não sei quantos parzinhos eu vou conseguir fazer até a próxima apresentação da hashtag mil reais em produção. Então, já comecei aqui a produção desses tapetinhos aqui. Os primeiros que eu iniciei foi com a cor de rosa, né? Aqui tem rosa, tem rosa e tem rosa. Esse aqui é a base tendência. Tem vídeo aula no meu canal de passo a passo. E esse aqui é o tapetinho juliana com a base tendência e o tapete espiral. Eu ia fazer o tapete juliana, porém, não ia dar aqui, ó, na contagem de pontos. Depois pra mim tá fazendo a... Fazendo a troca dos bloquinhos de três pontos altos lá. Teve um outro tapete que deu errado. Eu tive que fazer outro tapete porque não tava dando certo na contagem de pontos. Então, tá dado início aqui, né? Esse aqui eu vou apresentar pra vocês vlog detalhado só quando finalizar. Eles, é claro. E no dia que for o dia de eu postar os trabalhos da hashtag mil reais em produção. Inicialmente, pretendo apresentar esses três parzinhos e a base avulsa que sobrou, que foi essa daqui. Que é no modelinho juliana também. Então, por enquanto, a ideia é finalizar esses aqui. Pra próxima semana, não. Porque a próxima semana eu não trago vídeos da hashtag mil reais em produção. Vai ser na outra. E esse daqui foi o tapete que eu fiz no final de semana. Eu mostrei pra vocês. Tava só a base. Acho que tava só a base. Essa voltinha aqui em azul. Nem sei mais que cor que tava ele. Então, eu fiz ele no final de semana. É um modelinho retangular com pontos relevos. Como já falei no canal de vlogs, eu vou indicar a videoaula do canal da Erika Crochês pra vocês. Tá acompanhando o passo a passo dessa peça aqui. E eu falei pra vocês que eu tinha uma coisa pra mostrar pra vocês. Eu vou mostrar ali pra vocês a minha florzinha. Olha só. Meu esposo fez o aterro aqui. Vou te gravar, Maxwell. O Maxwell tá correndo ali. Ó, como é que ficou. Aí vamos aqui pra me mostrar pra vocês a florzinha que floresceu. Que linda. Eu sei que eu já mostrei flor pra vocês, mas hoje eu vou mostrar mais uma. Olha só, gente. Esse aqui é o Cataceto Denticulato. A flor feminina. Olha que coisa mais linda, gente. É o Denticulato? Acho que é o Denticulato mesmo. Mas olha que linda. Deu duas flores. Apesar que tinha mais botõezinhos aqui e aqui. E ela abortou. Aí outra coisinha aqui é aquela suculenta que eu coloquei aqui naquele copo que quebrou. Se vai ir pra frente, eu não sei. Ó. Tá bem molhadinho ali, ó. Vou largá-la aqui. Vamos ver se vai ir pra frente ou não. Então, vou voltar lá pra dentro pra com vocês. Ah, deixa eu ver se... Ah, aqui, ó. Tem mais essas florzinhas aqui, ó. Que floresceram também. Já abriu as outras florzinhas. Olha que lindinhas. E essa daqui que ainda tá com flor, ó. Ó. Essa daqui também ainda está com flor. Com flor. Aí... Vamos voltar lá pra dentro pra me finalizar o vídeo com vocês. Cozinha, eu não terminei o serviço não. Depois eu vou terminar. Depois que eu encerrar o vlog com vocês. Então, pessoal. O quarto eu arrumei, tá? Tá tudo organizadinho. Então, pessoal. Se vocês não são inscritos, se inscreva no canal. Curte, comenta, compartilha. Eu tirei aqui o meu pano de gravação pra lavar. Que ele já tava precisando, né? Aí ficou a minha mesinha aqui. Pelada. Como eu tava falando. Se vocês não são inscritos, se inscreva. Curte, comenta e compartilha. Ativa o sininho pra receber todas as notificações. E no decorrer da semana. Vou tá trabalhando com eles, né? Mostrando aí quantas carreiras eu fiz. Se eu consegui finalizar um parzinho. Se eu não consegui. Se eu consegui fazer mais coisas. Mas por enquanto vai ser... Aqui as cores que eu vou tá utilizando. Esqueci de mostrar pra vocês, gente. Vamos falar de novo deles? Então. Esse daqui. Esse rosa tá tão bonito, gente. Mas pra vocês não tá... Ó. Esse rosa aqui. É exatamente a cor dele. Mas aproxima e ela fica meia clara. Então. Esse primeiro aqui. Eu tô pretendendo fazer o seguinte. Três voltinhas no rosa. Três no pink. Aí fazer uma carreira do preto. Uma no neon. Voltar pro preto. Fazer a parte do bico. E depois finalizar com o preto. Fazer. Eu acho que vai ficar bonito. E esse daqui. Eu tô pretendendo fazer o seguinte. Quatro voltinhas no cinza. Aí eu vou fazer... Acho que no chumbo. Rosa. Chumbo de volta. E voltar a fazer o bico com o cinza. E esse daqui eu ainda não decidi a sequência de cores que eu vou colocar aqui. Aqui na verdade eu precisava de um lilás. Mas eu não tenho. Gente, hoje é sexta... É segunda-feira. Dia 25. Meus barbantes da Pires era pra ter chegado no dia 21. E até hoje não chegou. Vamos ver de hoje, né? Marcar de hoje. Quando que vai chegar. Olha só. Enquanto isso. Eu vou tentar eliminar o máximo de sobrinhas que tem aqui. Tem umas sobrinhas bem mínimas aqui, ó. Essa daqui. Essas três aqui eu acho que eu vou estar desenrolando e fazendo umas bolinhas pra desocupar aqui. Porque eu acho que dá bem pouquinha coisa. Não acho que não dá nem pra fazer parzinho. Mas vamos fazer uns testes por aí. Então, vou estar aqui tentando eliminar o máximo dessas sobrinhas pra quando chegar os outros barbantes eu estar bem desocupada ali a minha estante de material. Então, pessoal, é isso aí. Agora sim. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui! Fui!